Todos conhecemos pessoas mais velhas, e sabemos que elas têm muito mais experiência de vida do que a gente. Mas, nem por isso podemos garantir que sempre serão exemplos a serem seguidos. Viralizou imagens que mostram uma senhorinha espalhando fezes humanas em um balanço de crianças. Pois, ela deseja removê-lo de lá. O ato perturbador para alguns foi capturado por uma testemunha que disse ter visto a mulher anônima de 90 anos sufocando o balanço com uma substância marrom que estava em um saco plástico. Uma voz fora da câmera diz Caros residentes de Geitina, nossos balanços estão ficando cobertos de fezes novamente. Os residentes locais em Geitina, na Rússia, afirmam que a substância é fezes humanas e dizem que a aposentada tem feito coisas semelhantes há anos, pois deseja que os balanços sejam removidos para que ela possa ter um canteiro de flores lá. Os moradores têm chamado repetidamente a polícia para falar sobre o problema, mas as autoridades dizem que os serviços sociais precisam lidar com ele. A mídia local afirma que, quando os residentes tentam limpar o balanço, a mulher idosa os ataca com uma pá. Eles também falam que ela até tentou desenterrar o balanço sozinha, no passado, mas falhou. Que coisa, não? Cada um possui sua própria opinião e há quem defenda que os balanços deveriam sair de lá para plantar um jardim. Então, talvez essa senhorinha esteja fazendo o certo, mas de forma errada. O que você acha? Deixe nos comentários, gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até logo!